Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu quero estar fazendo um vídeo aqui pra vocês, que é um desabafo meu. Eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência com a Laurinha até hoje sobre a amamentação e eu quero também pedir a ajuda de vocês, eu quero estar aqui compartilhando com vocês porque eu sei que a maioria das mulheres que me assistem já são mães e a gente está sempre trocando experiência, está sempre trocando de uma com a outra e se tem um assunto que está me deixando desse jeito que eu vou estar compartilhando com vocês é o assunto da amamentação. Então eu vou começar aqui pra não enrolar, eu já vou começar contando um pouco a história da Laurinha. Pra quem não sabe, a Laurinha ela está com um ano e sete meses e alguns dias. Agora em janeiro ela faz um ano e oito meses e a história da amamentação dela, gente, foi assim. Quando ela nasceu, ela começou a mamar o peito e a mamadeira junto. Eu dava o leite de fórmula pra ela, eu dava mais à noite pra não ficar acordando muito assim pra ficar dando peito. Só que quando ela completou um mês de vida, gente, de tantas pessoas ficarem dando dica pra mim olha, não deixa eu dar a mamadeira porque um dia ela vai largar o peito. Olha, ela vai largar o peito muito cedo. O que que aconteceu? Eu acabei colocando isso na minha cabeça e eu cortei a mamadeira da Laurinha e eu deixei ela mamando somente no peito. O que o pediatra falou pra mim que era muito bom, que eu fiz a melhor escolha e tal. E aí eu fiquei super feliz, o Ruto fazendo tudo certinho, beleza. Aí foi passando os meses, quando a Laurinha fez nove pra dez meses, gente, eu percebi que eu precisava dar uma mamadeira pra ela pra ser um suplemento alimentar a mais porque eu já tava percebendo que somente o meu leite não tava mais sustentando ela. E quando ela fez seis meses que eu fiz a introdução alimentar nela dos alimentos, ela não foi aquela criança que ela se adaptou super bem, não, gente. Até hoje eu tenho dificuldade pra conseguir fazer a Laurinha comer bem. Ela come, mas não come tão bem como muitas crianças comem, entendeu? Então, aí quando ela tava com nove pra dez meses, eu pensei, poxa, eu preciso fazer ela mamar uma mamadeira. Aí foi quando eu comecei no pediatra. E, gente, sabe o que é o mais triste nessa história? Você que é mãe também, você vai se identificar comigo. Eu fiz tudo isso, né? Tipo, eu sofri depois, eu querendo fazer a Laurinha pegar essa mamadeira, eu sofri muito e eu me culpava por isso. Porque, poxa, a culpa é minha e eu que cortei a mamadeira. Por que que eu fui escutar os outros? Então, eu me culpava. Muito tempo eu me culpei por isso. Eu fiquei frustrada. Até fiz um vídeo uma vez, falei, a frustração... Frustação... Eu fiz um vídeo uma vez falando da frustração de ser mãe, né? Que é em relação a amamentação e mamadeira. Mas, o que que acontece, gente? Com o tempo eu vi que não foi culpa minha. É que, assim, acho que toda mãe passa por aquele medo do bebê largar o peito. E aí, muitas vezes, a gente acaba simulando que o peito é o que vincula o amor da mãe com o filho, sabe? Então, tipo, no começo eu pensava, se ela largar o meu peito, ela não vai me amar. Ela não vai querer ficar no meu colo, ela não vai escolher o meu colo. E, como ela era muito bebezinha, eu pensava, meu Deus, já pensou se ela se apega em outra pessoa? Já pensou se ela se apega só no Reginaldo? E não quer ficar comigo? Não quer dormir comigo? Gente, porque eu acho que o maior vínculo da mãe com o filho, no começo, né? Quando a criança nasce, é a amamentação. É ali que o bebê sabe que é a mãe dele. É ali que o bebê pega aquele amor, aquele cheirinho, sabe? Então, eu tinha muito aquilo na minha cabeça. E eu acabei ficando atormentada com isso. E aí, com o tempo, eu pensei, eu vou começar a fazer a Laurinha mamar. Então, gente, quando eu comecei, a Laurinha tinha nove meses. Hoje, já se passaram praticamente um ano, né? Falta um mês pra completar um ano que eu estou na luta. Eu estou tentando. Eu já tentei no começo, os médicos me passaram os leites de fórmula. Nem um leite ela pegou. Aí, eu pensei, deve ser o leite, o gosto do leite deve ser ruim. Falei pra médica. A médica, como a Laurinha já tava com dez meses pra onze meses, ela falou assim, ó, tenta o ninho, ninho 1, que é pra um ano, indicado pra um ano. Mas, se ela pegar, não vai fazer mal pra ela. A médica me indicou. A pediatra é dela. Aí, eu tentei, porque o sabor do leite ninho, ele é melhor do que aqueles de fórmula. O NAN, ou o NESTOGEN, é mais gostoso o ninho. Então, eu tentei. Nada, gente. A Laurinha não pegou do mesmo jeito. E aí, eu fui tentando vários leites, gente. Fora os leites que a pediatra me passou, eu fiz algumas, né, introdução de outros leites. Mesmo que a médica não passou, eu fui tentando, porque eu tava tão desesperada, que eu tentei leite de caixinha. Eu tentei leite de caixinha da Ninho, porque é mais gostoso também. Eu tentei aquele próprio leite ninho, que é leite ninho de fazer sobremesa. Eu tentei, gente, por causa do sabor. Gente, eu tentei de tudo, não tem tipo de leite e nada. A Laurinha não pegou. Aí, as pessoas começaram a me falar. Até vocês mesmos começaram a me dar dica. Anne, é a mamadeira, ela gosta da mamadeira. Tenta o bico, troca bico, tenta fazer ela tomar no copinho. E eu tentei começar a fazer ela tomar leite no copinho. Nesses copinhos de canuda, aqueles copos bonitos. Gente, vamos fazer esse tipo de copo que eu comprei. A Laurinha não pegou. Mamadeira não pegou. Ela só usa mamadeira pra tomar suco e água. Ela toma, gente, suco e água na mamadeira, suco e água no copinho, mas não toma o leite. Tudo que eu faço com leite, até mingau, ela não come mingau por causa do sabor do leite. Vitamina, ela não toma mais por conta do sabor de leite. Então, tipo, tudo que ela sente que é sabor de leite, ela não toma. Então, gente, eu vou compartilhar uma coisa pra vocês. Chegou a parte mais triste. Que é o quê, gente? A Laurinha já está numa idade em que a amamentação não faz tão bem pra ela. Sabe por quê? Porque ela precisa dos alimentos. Ela precisa dos alimentos. Ela precisa de uma mamadeira que é... Gente, querendo ou não, vai ser uma sustância mais pra ela ou de manhã ou à noite. Gente, pra mim eu já ficava satisfeita se ela tomasse uma mamadeira à noite e uma mamadeira de manhã. Acabou. Eu não ia pedir mais nada. Gente, mas, sabe, o que me deixa muito chateada é isso. Eu tento, já tentei todos os jeitos, não sei mais o que fazer. Fico muito chateada, me culpo com isso. Só que a dor, a dor de ser mãe é essa, sabe o quê? Chegou o momento de cortar. Então, tipo, eu tentei tudo isso pra não precisar chegar nesse extremo. O que é o extremo? Eu tirar o peito dela, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa pra enganar ela, eu passar alguma coisa no peito pra ela achar o peito ruim. Ou eu não dar mesmo o peito pra ela esconder, colocar, sabe? Porque eu já vi vários vídeos de dicas, né, pra mim conseguir fazer isso. Chegou a parte mais dolorosa, gente, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que é uma parte dolorosa que eu estou passando. Eu já comecei a tentar, né, mas o jeito é, gente. Vocês mesmo, muitas de vocês mandaram mensagem no Instagram, no e-mail, me ajudam, me dando dica. Mas a dica, gente, quando a criança não tem jeito, quando ela não pegou, o jeito que tem que fazer é não dar o peito. Esconder o peito, passar alguma coisa ruim no peito. Não dar o peito de jeito nenhum, fazer ela pegar uma chupeta e não dar de jeito nenhum. Anny, você tem que ser forte, Anny, você tem que ser forte, Anny, eu fui forte, é difícil, eu sei que é difícil, sabe? Eu recebi muitas mensagens assim. Só que, gente, não, é muito difícil, realmente, mas não é fácil. Eu não vou falar pra vocês que hoje eu vou começar a fazer isso e hoje eu vou tampar o peito, vou passar uma coisa ruim, eu não vou deixar a loinha mamar e vou deixar... Gente, eu não vou conseguir, eu não consigo. Então, tipo, a minha dificuldade hoje é essa dor, sabe? É uma coisa que tá doendo dentro de mim antes de acontecer. Eu não consigo imaginar a Laurinha me pedindo o peito e eu esconder o peito dela ou ela botar a boca e tá ruim o peito e eu ficar enganando ela, enganando ela e ela chorando de fome porque também nisso, nesse jeito de desmamar, tá lá escrito também Ah, você tem que ter pulso firme e a criança vai chorar por três dias e depois de três dias ela vai comer alguma coisa, ela vai mamar o leite dentro da mamadeira. Gente, eu não consigo entender. Sabe? Eu não consigo entender como que eu vou conseguir deixar a Laurinha chorar por três dias e depois de três dias ela vai comer e ela vai pegar um leite na mamadeira, sabe? Eu não me vejo fazendo isso. Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer porque, tipo, querendo ou não, a Laurinha não come uma comida direito por causa do peito. Gente, eu vejo, sabe? Eu dou a comida pra ela, ela não quer, não quer, não quer, não quer come três colheradinhas e ela acaba ali de, quando ela não quer mais, tetê, tetê, e enche a barriga de leite. Então, tipo, eu sei que isso tá prejudicando, mas não consegue, não consegue entrar na minha cabeça, gente. O Reginaldo, ele já nem veio fazer esse vídeo comigo porque é uma coisa que também ele não consegue colocar na cabeça dele também. Eu sei que é difícil, eu tô com muito medo, eu não sei o que eu vou fazer, por isso que eu quero pedir pra vocês, gente, me ajudem. Me ajudem que você já passou por isso aí na sua casa, você que tem seu filho, sua filha. Me ajudem um jeito pra mim fazer esse desmame sem judiar da Laurinha e sem judiar de mim mesma, gente, porque é uma coisa que, antes de judiar dela, já tá judiando de mim, já tá judiando do meu psicológico, do Reginaldo, que eu não consegui imaginar isso, sabe, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu sei que eu preciso, mas eu não sei como eu vou fazer isso. Então, gente, por favor, deixem nos comentários uma ajuda, me mandem mensagem no direct, Anny, faz tal coisa, gente, como que eu vou conseguir distrair ela ao ponto dela não puxar minha roupa na hora de dormir, que o peito na hora de dormir é sagrado, ela tá ali com o peito, nem que seja pra ela tá cheirando, porque ela tá só ali, saber que eu tô ali do lado dela, sabe, e um medo profundo, gente, que é o pior medo dos medos, é eu tirar o peito e eu perder esse vínculo que eu tenho com ela, sabe, que é na hora dela tá chorando, ela quer a mamãe, na hora que ela cai, ela quer a mamãe, sabe, é coisas que eu não sei explicar, só quem é mãe sabe do que eu tô falando. Então, eu tenho muito medo de tirar o peito dela, acho que esse é o pior dos medos, de eu tirar o peito dela e eu perder esse vínculo que eu tenho com ela, esse amor que ela tem por mim, sabe, eu não sei explicar. De manhã, gente, chega de manhã, a primeira pessoa que ela quer é a mamãe, a mamãe, e mesmo que ela não mame, mas ela deita assim, ela fica passando a mão, ela fica passando a mão no meu cabelo, ela faz carinho em mim, então, gente, é coisas que eu não imagino sem, sabe, eu não consigo imaginar sem, e eu tenho muito medo de que isso aconteça, de que ela não tendo mais o peito, ela vai ter a liberdade dela, ela vai ter independência, não sei, Ai, gente, eu não sei, eu não consigo pensar. E me ajudem, gente, deixa aí uma dica, que eu não sofro muito e que eu não venho a judiar dela, porque se ela é uma criança e que ela depende muito do peito, querendo ou não, se eu tirar o peito dela assim por três dias, ela vai passar fome por três dias? Eu não consigo, gente, eu não consigo. Assim, eu não sei, não me imagino fazendo isso, é por isso que eu tentei de todas as formas fazer ela pegar pelo menos um pouquinho, eu não ia cortar o peito dela, mas ela pegando pouca mamadeira, eu sei que ela não ia passar fome se eu tirar o peito, entendeu? Agora não, eu tenho consciência que se eu tirar o peito, ela vai passar fome pelos três dias até ela aceitar pegar o mamadeira. Ai, gente, é que nem eu falo, né, nada é perfeito, né, a maternidade, ela tem muitos segredos, né, a maternidade, ela tem muitas coisas que as mães precisam aprender, muitas coisas que as mães passam. Pra algumas pessoas foi fácil, mas pras outras é mais difícil. Gente, não esqueçam de uma coisa, uma criança nunca é igual a outra, entendeu? Uma criança, se ela se adaptou rápido, não significa que vai ser igual a Laurinha ou que a Laurinha vai ser igual a outra criança. Cada criança tem o seu tempo, cada criança, ela se adapta de um jeito. A Laurinha é uma criança muito esperta, sabe? Ela é uma criança muito esperta e... Ai, gente, eu não sei nem o que falar mais, é o medo, é o medo, entendeu? É o medo mesmo, é o medo de ver minha filha passar fome por três dias e eu não saber o que fazer, eu não sei reagir com uma situação dessa e medo de perder o meu vínculo com a minha filha, de perder o meu vínculo mãe e filha. É só isso que é o que mais me machuca, assim, sabe? Antes de acontecer. Mas é isso, gente. Por favor, esse vídeo era mesmo que eu queria desabafar, eu queria compartilhar com vocês porque eu preciso de ajuda e eu sei que vocês sempre me ajudam, vocês sempre estão comigo. Então deixem nos comentários, mandem mensagem, tá bom? Manda um e-mail ou a forma que vocês acharem melhor, tá bom, gente? Ó, super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho